Doramas do mês de setembro, tem muita coisa boa vindo por aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisiela e sejam bem-vindos novamente ao canal Que Drama K. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os doramas que vão estrear no mês de setembro. E olha, eu posso garantir que tem muita coisa boa vindo por aí. Acho que os doramas mais aguardados desse ano vão estrear no mês de setembro. Mas antes de eu conversar com vocês sobre esses doramas, eu quero pedir mais uma vez pra você se inscrever aqui no meu canal, me dar essa ajuda, porque eu tô postando vídeo aqui toda semana, toda terça, toda sexta. Tem vídeo novo, então já se inscreve e já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também deixa o seu like, porque isso me ajuda demais. O YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas e assim meu canal consegue crescer. Beleza? Vamos então conversar sobre os doramas que vão estrear esse mês. E olha, a gente tá recheado de dorama bom. O primeiro dorama, ele tá estreando hoje, dia 4 de setembro, e é Lies After Lies. É um dorama de romance e suspense. Ele vai contar a história de Jean-Soul, uma mulher que arrisca sua vida com uma mentira perigosa pra reencontrar com a sua filha biológica. Depois de ela se casar com um rapaz de uma família muito rica, ela é acusada de assassinar o marido e durante a prisão por assassinato, ela perde a custódia de sua filha. O dorama, ele será protagonizado por Liori e será exibido aos sábados e domingos aqui no Brasil. Você vai poder assistir esse dorama no Viki ou no dramas fãs subs de graça. A Menina Veio, um dorama de romance que vai ter como elenco principal Kang e Yutak, Hyun-kyung e Lee Chan-yang. A Menina Veio vai seguir a história de Lee Taipong, que milagrosamente sobreviveu a um acidente e possui a inteligência de uma criança de 7 anos. O drama, ele vai explorar o processo de vingança de Lee Taipo e o relacionamento dele com as irmãs gêmeas Yeo-jung e Yorah. Esse dorama, ele vai estar disponível no dia 7 de setembro e você vai poder assisti-lo no Viki. Passarela de Sonhos, um dos doramas que eu estou mais ansiosa pra acompanhar. Vai acompanhar a história de três jovens na indústria da moda que estão em busca de realizar seus sonhos. Park Bo-gan interpreta Sahai-john, uma aspirante ator e modelo. Park So-da interpreta Jung-ha, uma aspirante à maquiadora. E Ba-yung-so interpreta Ha-ryo, um modelo que quer alcançar sucesso em seus próprios termos. O dorama, ele vai estar disponível no Netflix a partir do dia 7 de setembro. More Than Friends, um dorama de romance que vai contar a história de dois amigos que se apaixonam em períodos diferentes de suas vidas. Shin-ye vai estrelar como Kang-wyeon, uma garota que decide desistir de seu amor umilateral por seu amigo após passar uma década sofrendo por ele. Enquanto isso, Song-wo interpretará o amigo Lee-so, que de repente começa a vê-lo de uma maneira diferente após anos de amizade. Esse dorama você vai poder acompanhá-lo a partir do dia 19 deste mês no Tramas Fan Sub. The School Nurse Files, um dorama de fantasia baseado em romances de mesmo nome, vai seguir a história de A-nyu Niang, interpretado por Jung-yumi, uma enfermeira que persegue e exorce os fantasmas de maneira criativa e divertida. Ela se junta ao Onimpyo, interpretado por Nanjo Hyuk, um professor que tem uma aura incrível de energia, que o protege para exorcizar espíritos malignos e resolver mistérios. Esse dorama você vai poder acompanhá-lo no Dramas Fan Sub ou no Netflix a partir do dia 25. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já comenta aí qual dorama que você tá ansioso pra acompanhar. E também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Como eu falei, eu tô postando vídeos toda terça e toda sexta. Então já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também deixa um like, porque isso me ajuda demais. E também compartilha esse vídeo com seus amigos dorameiros. E já me acompanha lá no Instagram, no arrobaquidoramaká, porque eu tô sempre lá dando notificações de doramas, comentando um pouco sobre tudo que tá rolando na Drama Land. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.